essa planta aqui pessoal também ela pode ser plantada em grupo ela pode ser plantada em grupo e essa aqui ainda ela não fez a mudança das folhas mas logo em breve ela vai começar a fazer a mudança das folhas essa aqui é uma cica revoluta macho, a macho é uma planta que ela se multiplica também pelo bulbo ou pelas sementes, mas o macho não dá a semente, só a fêmea enquanto esse aqui, essa é outra planta aqui também essa planta aqui também, eu tomo assim pra vocês, da cica revoluta que ela se multiplica por semente ou por estádio, enquanto é mais um abraço pra você continuamos acompanhando o nosso canal, um bom trabalho e que Deus abençoe vocês até o próximo vídeo pra vocês